Vamos lá, ver o resultado da Loto Fácil, concurso 2341, principais estatísticas, né? Vamos ver o resultado e análise aí pra Loto Fácil, concurso 2342, hein? É a primeira vez que tá no canal, já se inscreve, não perde a gente de vista aí. Somos a Loto Mais Fácil e falamos aí de loteria todo dia com muito compromisso, com muita alegria aí e principalmente responsabilidade, tá? Então não perde a gente de vista, vem e vamos pra cima do premião, hein? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada. Toca aqui, gente, ó. E vamos pra cima, pessoal. Vou falar o resultado aqui em ordem crescente do concurso 2341. Foram aí as 15 dezenas desse dia 6 de outubro de 2021, hein? E demais, hein? Fala, como é que foi? Concurso aí, ó, que deixa um desenho capricioso, diferente aqui, coluna 3 totalmente vazia. Aqui nós temos as dezenas sorteadas, coluna 3 vazia, coluna 4 totalmente cheia, 5 dezenas de ciclo, dezenas 01, 03, 06, dezenas 10 e 16. São aí 5 dezenas pra sair amanhã dessas 5 aí na média 3 e 4, tá? Anota aí 3 ou 4 destes números aí que estão na tela. Com dezenas 01, 03, 06, 10 e 16. Descendo aqui, gente, nós tivemos 7 números pares, 8 números ímpares, tá? Só tínhamos tendência intermediária porque segue uma das principais probabilidades, tá? E ele se mantém. Vamos manter aqui classe média pra 4, 5 ou 7 números pares. Classe média é aquela faixa intermediária que acontece aí com uma frequência, não é... a média é intermediária, tá, gente? Não é tão frequente. 7 pares tá ali porque é uma probabilidade normal e padrão do jogo aí. Fechou? Nas repetidas vieram 10. Ficamos do ladinho da tendência aqui, sai 9. Ficamos com 8 ou 10 na classe intermediária. Entre. Loteria, tá, pessoal? A gente não sabe os números que vão cair. As tendências, fico feliz quando a gente acerta porque classe verde cravada fora de curva é só o que falta aí pra gente finalizar e cravar tendências de jogo, né, classes de jogo e modelos, né, de jogo nas classes principais ali. Tem muito jogo mesmo assim, mas é um caminho aí muito bacana, tá? Então, pras repetidas ficam aí as principais probabilidades, né, 8, 9 ou 10 e aquela tendência de 12 delas pro próximo concurso, tá bom? Já na sequência tivemos 10 números da moldura, 5 no centro. Aqui vai ficar da seguinte maneira. 10 vem pra classe amarela. 8 vai pra classe verde também, tá? Agora, aqui, isso que eu digo, tá? 7 sai de curva. Então, nós ficamos aqui 8, 9, 12 ou 13 números da moldura. 10 na classe intermediária. Acertar 8, 12 ou 13 vai do esquema de jogo. Importante de, já que nós sabemos a tendência, criar jogos nessas tendências é o caminho. Muita gente não gosta de arriscar, mas a gente cria uma estratégia pra 13 números da moldura, não pega prêmio. Aí a pessoa vai reclamar. Ah, não pega prêmio. Porque é uma tendência, é difícil manter, porque é contra intuitivo. A maioria só quer o básico, só quer o óbvio. Garantir 11 pontos e jogar aí com 10 números da moldura, tá? Mas se você tem essa oportunidade, coloca lá 12 ou 13 dezenas na moldura e manda a brasa. Números primos vieram 5, vai ficar aqui, ó. Também não estava na tendência de hoje, só segue o acompanhamento, fica pra classe amarela. E as tendências se mantêm pra 6 ou 8 números primos, tá bom? 6 ou 8 números primos. Fibonacci vieram 3, ficou fora aqui também. Fica na classe amarela, 4 ou 7, eles vão sair de curva pra nós. Opa, vou tirar aqui, ó. Ficamos com 6 na classe verde. 5 e 6 agora. 5 ou 6 números fibonacci, tendência pro concurso dessa quinta-feira, 2342. Toma nota aí, faz jogos com essas métricas. Auxiliam demais, tá? Escolhe, na verdade, umas duas dela pra fazer seus jogos, tá bom? Já nos múltiplos de 3 vieram 5. Dentro da tendência. Olha aqui a champanha. Que eu gosto muito de fazer e nada vai me fazer parar de fazer. Por quê? Aqui a gente tem que criar esquemas, melhorar os esquemas pra fechar 15 pontos ou 14 com, por exemplo, 5 múltiplos de 3. Quais são os 5 múltiplos de 3 é difícil de saber. Mas a tendência, estar ali acompanhando, fechando e fazendo, é um caminho, tá? É um caminho porque a gente acompanha e tá sempre aqui. Existe uma diferença enorme ali também, pra jogos pessoais e jogos que são de bolão, tá? Muita gente no bolão, às vezes não tem paciência pra perseguir uma condição extra. Uma condição aí, um pouco fora de curva. Não é o caso dos 5 múltiplos de 3, né? Mas fazer os esquemas, com certeza, aí seriam milhares de jogos que daria pra fazer por 5, 6 concursos, tá? Inclusive, uma das estratégias e um dos critérios pra estratégia escalonada que a gente vai abrir o bolão do Teimosão. Beleza? Vamos tirar 3 aqui, que sai de curva pra nós. Deixa eu tirar aqui, ó. 3 E vai ficar pra nós aqui, ó, 5 na classe amarela. E a tendência pro próximo concurso são vários múltiplos de 3, tá? 6, 7 ou 8. 6, 7 ou 8 múltiplos de 3, fechado? A soma de 210 Faixa 4, limite pra faixa 5, tudo certo, dentro das principais ocorrências. Padrão de linha com 3, 2, 4, 2 e 4. Padrão de coluna com 2, 4. Olha isso daqui, coluna 3, 0. Aí 5 e 4, hein? Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Vale a pena manter apostas com linha ou coluna cheia se você não precisa ser agressivo na redução dos jogos, gente. Conferindo nossas dicas aqui, ó. Copiei. Colei. Tirei aqui, tirei lá, tirei cá, aqui, ó. Mais um aqui. Aqui, aqui, ó. Olha aí, acertamos falha da dezena 18, fixa da dezena 7, dezena 15, 19 e dezena 20. De 16 a 21 números, ficamos de 9 a 12 acertos, gente. 9 a 12, tá? Como vieram muitas falhas, vamos manter esse grupo aqui das dicas. Fechou? Olha aí, na tela, 5 dezenas de falha, 5 de fixa, linha de 16, 17, 18, 19, 20 e 21 números aí. Para mantermos de números fixos, de estratégia, né? Tantos fixos para vir, fixos para falha e nossas linhas de dezenas aí. Fechado, gente? Análise hoje no batidão. Fazia tempo que a gente não repetia as dicas. Vamos repetir hoje aí para mantermos uma boa linha aí. Fechado? Comenta e a gente vai conversando. Pessoal, um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos que são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau. Tchau.